Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Mulher vou te confessar, esse teu jeito me encanta Sete belo vai falar, tu é profissa na dança Empina, rebola e vem jogando a busanfa 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 Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Empina, rebola e vem jogando a busanfa Empina, rebola, e vem jogando a busan Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando a busan Empina, rebola, e vem jogando a busan Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Mulher, vou te confessar, esse teu jeito me encanta Sete belo vai falar, tu é profissa na dança Empina, rebola, e vem jogando a busan Empina, rebola, e vem jogando a busan Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando a busan Empina, rebola, e vem jogando a busan Empina, rebola, e vem jogando a busan Vem jogando, vem jogando, vem jogando Joga, amor Joga, amor Joga, amor Oh! 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 Oh!